A primeira dama dos Estados Unidos, Melania Trump, surpreendeu nas festividades de 4 de julho com um outfit bastante descontraído. BR, o evento, um piquenique, teve de Melania a melhor escolha de look. O padrão do vestido não se podia adequar mais ao tema e a primeira dama elegeu uns sapatos rasos, deixando de lado os saltos altos que tanto gosta de usar.